Ó Ró Pisado, esse sim faz a festa! Um abração pra nosso produtor Nelson Rodrigues, o locutor da Rádio Bom Sucesso FM. Ó Ró Pisado, pra tocar seu coração. Sentado na mesa de bar, a tristeza é minha companhia. A saudade dela me maltrata, de um dia, noite, dia. Tô apaixonado, tô vivendo de ilusão. É somente ela, pra me tirar dessa solidão. Se toca uma sofrência, aí o jeito é beber. Então me lembro dela, nos momentos de prazer. O jeito é ligar, quero sentir o teu calor. Nem que seja pelo celular, eu quero ouvir a voz do meu amor. Alô bebê, me dê um minuto de atenção. Tô aqui no bar do seu tião, tô bebendo todas por você. Alô bebê, eu só te liguei pra ouvir tua voz. Apesar dessa distância entre nós, eu nunca consegui te esquecer. E pra cantar essa é comigo, na humildade e no talento, meu parceiro, Claudinho do Forró, Moleque do Baile. Canta pra nós aí. Vê se é comigo, Forró Pisado. Bora comigo, bandinho. Claudinho, Moleque do Baile. Forró Pisado, bora assim, ó. Sentado na mesa de um bar, a princesa é minha companhia. A saudade dela me maltrata, de um dia, noite e dia. Estou apaixonado, tô vivendo de ilusão. E é somente ela, pra me tirar dessa solidão. Se toca uma sofrência, o jeito é beber. Então me lembro dela, dos momentos de prazer. O jeito é ligar, quero sentir o seu calor. Nem quisesse pelo celular, eu quero ouvir a voz do meu amor. Alô bebê, me dê um minuto de atenção. Estou aqui no bar do seu tião. Tô bebendo todas por você. Alô bebê, eu só liguei pra ouvir sua voz. Apesar da distância entre nós, eu não consegui te esquecer. Alô bebê, me dê um minuto de atenção. Estou aqui no bar do seu tião. Bebendo todas por você. Alô bebê, eu só liguei pra ouvir sua voz. Apesar da distância entre nós, eu não consegui te esquecer. Morra, não consegui te esquecer. Valeu contigo, valeu corrompisado! Sucesso, garoto! Tamo junto! Corrompisado! Corrompisado! Com o meu lado! Valeu! Mano tongues! Primeiro! Quero que você seja minha! Deixa eu ser o seu rei e você minha rainha Prometo passear com você agarradinho Da minha parte não vou deixar falta carinho E no domingo te levar ao cinema Faço de tudo por você minha pequena Já não aguento essa distância que só me faz sofrer Todo esse tempo sem você Minha linda, volta pra mim Sem você aqui a vida tá tão ruim Minha linda, ó minha flor Traga minha paz, por favor Minha linda, volta pra mim Sem você aqui a vida tá tão ruim Minha linda, ó minha flor Traga minha paz, por favor E no domingo te levar ao cinema Faço de tudo por você minha pequena Já não aguento essa distância que só me faz sofrer Todo esse tempo sem você Minha linda, volta pra mim Minha linda, volta pra mim Sem você aqui a vida tá tão ruim Minha linda, ó minha flor Traga minha paz, por favor Traga minha paz, por favor Minha linda, volta pra mim 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 Corrompizado, esse sim faz a festa Hoje é fio bom, hein? Mas não volta mais, hein, Gleicinho? Me lembro bem há vinte anos atrás Tudo ali era bom, tudo ali tinha paz Meu pai madrugava pra fazer um café Cinco horas da manhã já estávamos de pé O galo cantando, a talinha gritando O nascer do sol que vinha esquentando O papai tirando, o leite das vacas Era só sossego, ali não tinha paz Quando mais tarde íamos pra escola Pelas estradas balançando a sacola Ao anoitecer, a luz era lamparina Era só felicidade na minha rocinha Ai que saudade do papai gritando com os bois Da mamãe fazendo guisadinho de arroz Ai que saudade do papai gritando com os bois Da mamãe fazendo guisadinho de arroz Ai que saudade do anoitecer Luz, a lamparina até o sol aparecer Quando mais tarde íamos pra escola Pelas estradas balançando com os bois Pelas estradas balançando a sacola Ai que saudade do papai gritando com os bois Ai que saudade do papai gritando com os bois Da mamãe fazendo guisadinho de arroz Ai que saudade do anoitecer Luz, a lamparina até o sol aparecer E aí E aí E aí E aí E aí Forró pisado, esse se faz a festa Bora balançar, como em você? Tô fazendo nada, tô topar um forró legal pra essa galera dançar demais, hein? Tô na balada, só vai dar filé Chegou o fim de semana, vou procurar mulher Sou viciado em um rabo de saia Eu sou sistemático e não fujo da raia Tô na balada, só vai dar filé Chegou o fim de semana, vou procurar mulher Sou viciado em um rabo de saia Eu sou sistemático e não fujo da raia Pode ser ruivo, morena, lourinha ou pretinha Gosto demais, sou camada e uma novinha Pode ser piriguete até a mulher do patrão Pego mesmo na calada até a mulher do ricardão Tô na balada, só vai dar filé Chegou o fim de semana, vou procurar mulher Sou viciado em um rabo de saia Eu sou sistemático e não fujo da raia Tô na balada, só vai dar filé Chegou o fim de semana, vou procurar mulher Sou viciado em um rabo de saia Eu sou sistemático e não fujo da raia Vim pra cabeça comigo, meu tecladista Tô na balada, só vai dar filé Chegou o fim de semana, vou procurar mulher Chegou o fim de semana, vou procurar mulher Deixa comigo, vandinho Ó, ó pisado, hein Então vamos assim, ó Tô na balada, só vai dar filé Chegou o fim de semana, vou procurar mulher Sou viciado em um rabo de saia Eu sou sistemático e não fujo da raia Tô na balada, só vai dar filé Chegou o fim de semana, vou procurar mulher Sou viciado em um rabo de saia Eu sou sistemático e não fujo da raia Tô na balada, só vai dar filé Chegou o fim de semana, vou procurar mulher Sou viciado em um rabo de saia Sou sistemático e não fujo da raia Corrompisato, esse sim faz a festa Alô Ricardo Gomes, Rádio Gini, Papo FM Alô Tiago, galera de São João Marques Puxa o safonado, safonê Essa vai pra galera do chapéu, hein Ah, moleque doido Eu sou do tipo que gosto de farrear Onde tem mulher bonita eu vou correndo pra lá Eu sou caipira e tenho orgulho de dizer Tenho boi gordo na invernada e muito uísque pra beber Manga larga pra machar, quatro de milha pra correr Loira de manhã morena ao anoitecer Mas tudo certo nele, de forró e de piseiro Tá parrado fazendeiro, eu sou labuta do vaqueiro Onde tem forró, cabalgada e vaquejada Pode crer que tô no meio da mulherada Pode crer que tô solteiro na parada Pode crer que só volta um de madrugada Onde tem forró, cabalgada e vaquejada Pode crer que tô no meio da mulherada Pode crer que tô solteiro na parada Pode crer que só volta um de madrugada E pra cantar essa comigo O cowboy do forró, o Samir dos Teclados Vamos fazer essa galinha pisar legal, Samir? Toma o microfone, toma Esse é comigo, vadio Forró pisado, se bora É só do tipo que gosta de varrear Onde tem mulher bonita e uma ocorre no calar Eu sou caipira, tenho orgulho de dizer Tem boi, boto na invernada, monto risco pra beber Mangalaga pra marchar, corto de meia pra correr Toda de manhã morena ao anoitecer Gosto de santa-deixa, de forró e de piseiro Na parra do fazendeiro, sou labuta do vaqueiro Onde tem forró, cavagado e vaquejado Pode crer, que tô no meio da mulherada Pode crer, que tô solteiro na parada Pode crer, que eu só volto de madrugada Onde tem forró, cavalgada e vaquejada Pode crer, que tô no meio da mulherada Pode crer, que tô solteiro na parada Pode crer, que eu só volto de madrugada Ô, pega lá, velho, amor Simbora! Valeu, forró, pizarro, sucesso mais velho Valeu, valeu! Forró, pizarro, esse sim faz a festa Aqui é só forró do bom, chega, mas chega pra cá É o som que eu gosto, fé que o povo gosta de dançar A onda a gente toca, esquece, não nasce capim A galera só bateia o som do meu cavaquinho Aqui é só forró do bom, chega, mas chega pra cá É o som que eu gosto, fé que o povo gosta de dançar A onda a gente toca, esquece, não nasce capim A galera só bateia o som do meu cavaquinho A galera desce e vai A galera sobe e vai A galera pede bis Esse é o forró que eu sempre quis A galera desce e vai A galera sobe e vai A galera pede bis Esse é o forró que eu sempre quis E pra cabeça comigo Meu parceiro Corinquinha do forró Agora é com você, viu? Sei que eu tô passando, meu irmão É Corinquinha do forró Segura, bandinha, galera do forró pisado Vamos cantar, vamos cantar Aqui é só forró do bom, chega pra cá É o som que eu gosto, fé que o povo gosta de dançar A onda a gente toca, não nasce capim A galera só bateia o som do meu cavaquinho Aqui é só forró do bom, chega, mas chega pra cá É o som que eu gosto, fé que o povo gosta de dançar A onda a gente toca, não nasce capim Que a galera só bateia o som do meu cavaquinho E a galera desce e vai O surdão me ouvir a caixa A galera pede bicho É o forró gostoso, é o forró que eu sempre quis E a galera desce e vai E a galera sobe e vai A galera pede bicho É o forró gostoso, é o forró que eu sempre quis E a galera desce e vai E a galera sobe e vai A galera pede bicho Esse é o forró que eu sempre quis Isso, uuuh! Isso, uuuh! Falando de amor Eu sempre lembro da nossa história de amor Fazendo planos pro futuro promissor Dois adolescentes com vontade de amar Casar, ter filhos e nunca se separar Sempre fomos um casal lindo da vila Todos gravavam de união divina Mas com o tempo tudo se desmoronou Nos separamos, aí então nada sobrou Você partiu, me deixando na solidão Ainda te espero, vem salvar meu coração Você partiu, não sei mais o que fazer Volte pra mim, tô esperando você Eu sempre lembro da nossa história de amor Fazendo plano pro futuro promissor Dois adolescentes com vontade de amar Casar, ter filho e nunca se separar Sempre fomos um casal lindo da vila Todos gravavam Todos gravavam que uniam divina Mas com o tempo, tudo se desmoronou Mas com o tempo, tudo se desmoronou Tô esperando você Você partiu, me deixando na solidão Ainda te espero, vem salvar meu coração Você partiu, não sei mais o que fazer Volte pra mim, tô esperando você É de pião do forró e forró pisar não vivo Só lá, doisinho Ao vivo É show Corrompizato Esse sim faz a festa Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro O Arlen Cadá, voa Produções É pra você se apaixonar Forró pisar Corrompizato Corrompizato Se ele não te trata bem Eu posso te tratar melhor Se ele não te dá amor Te dou o paraíso Te dou o paraíso se preciso for Deixe esse cara que só brinca contigo Vou te dar amor Vem ficar comigo Manda ele se catar Manda ele sumir Fala que já encontrou Alguém pra te fazer sorrir Deixe esse cara que só brinca contigo Vou te dar amor Vou te dar amor Vem ficar comigo Manda ele se catar Manda ele sumir Fala que já encontrou Alguém pra te fazer sorrir Todo esse tempo Te maltratando Não te via sorrindo Só vivia chorando Agora pode sorrir Estou com você Vou te dar todo o amor E você merecer Todo esse tempo Te maltratando Não te via sorrindo Só vivia chorando Agora pode sorrir Estou com você Vou te dar todo o amor E você merecer Se ele não te trata bem Eu posso te tratar melhor Se ele não te dá amor Te dou o paraíso Se preciso for Deixe esse cara Que só brinca contigo Vou te dar amor Vem ficar comigo Manda ele se catar Manda ele sumir Fala que já encontrou Alguém pra te fazer sorrir Deixe esse cara Que só brinca contigo Vou te dar amor Vem ficar comigo Manda ele se catar Manda ele sumir Fala que já encontrou Alguém pra te fazer sorrir Todo esse tempo Te maltratando Não te via sorrindo Só vivia chorando Agora pode sorrir Estou com você Vou te dar todo o amor E você merecer Todo esse tempo Te maltratando Não te via sorrindo Só vivia chorando Agora pode sorrir Estou com você Vou te dar todo o amor E você merecer Oh, oh, pisado Esse sim faz a festa Alô meu brother Eu é o Elton Franco Esse é pra tocar Na rádio Algo FM, viu? Oh, nós chegando aí Agora no volume 4 Volume 4 Alô, moleque É forró pisado Na parada do sucesso Se liga aí gatinha Que vou julgar o meu verso Pra você que é solteira Separada ou mal amada Eu sou um bandinho O terror da mulherada É forró pisado Na parada do sucesso Se liga aí gatinha Que vou julgar o meu verso Pra você que é solteira Separada ou mal amada Eu sou um bandinho O terror da mulherada O nosso som é 10 Tá tocando bom demais Com forró pisado Eu vou mostrar como é que faz Dança velha e dança novo Até filhinho de papai Mas chega é abafando A galera dali não sai O nosso som é 10 Tá tocando bom demais Com forró pisado Eu vou mostrar como é que faz Dança velha e dança novo Até filhinho de papai Mas chega é abafando A galera dali não sai Tá pirado, ué! Aqui eu boto fé É forró pisado Se liga aí mané Pois fica piradinho Na pegada dos moleques E esse é o novo som Que vai grudar Igual chiclete Tá pirado, ué! Aqui eu boto fé É forró pisado Se liga aí mané Pois fica piradinho Na pegada dos moleques E esse é o novo som Que vai grudar Igual chiclete Essa é pra tocar Nos parejões de som, hein? Alô, DJ Ricardo Bora tocar forró pisado aí, viu? Agora no volume 4 O nosso som é 10 Tá tocando bom demais Com forró pisado Eu vou mostrar como é que faz Dança velha e dança novo Até filhinho de papai Não chega é abafando a galera Dali não sai O nosso som é 10 Tá tocando bom demais Com forró pisado Eu vou mostrar como é que faz Dança velha e dança novo Até filhinho de papai Não chega é abafando a galera Dali não sai Tá pirado, ué! Aqui eu boto fé É forró pisado Se liga aí mané Pois fica piradinho Na pegada dos moleques E esse é o novo som Que vai grudar Igual chiclete Tá pirado, tá pirado Aqui eu boto fé É forró pisado Se liga aí mané Pois fica piradinho Na pegada dos moleques E esse é o novo som Que vai grudar Igual chiclete Viu? Corró pisado Esse sim faz a festa Obrigado Deus Deus no comando sempre Pra tocar seu coração Um abraço mais que especial Pra galera da rádio Bom sucesso Quero e devo agradecer Ao meu senhor Meu pai O meu protetor Ele é meu guia É a luz do meu dia É a base que sustenta Toda minha vida Aonde vou Sempre comigo ele está Sempre por perto Pra do mal me livrar Tudo que peço Tudo que peço Ele nunca diz não E tudo que mereço Dar de bom coração Muito obrigado Pelo amanhecer Tu és minha luz Meu senhor Jesus Meu senhor Jesus Por tudo de bom Por me fazer sorrir Aonde vou Sempre comigo ele está Sempre por perto Sou a ti Por tudo de bom Por me fazer sorrir Obrigado Deus Por tudo Pelo dom da vida Pela oportunidade Pela oportunidade De escrever Uma nova história A cada dia É maravilhoso A presença do senhor Em nossas vidas E por isso Eu canto assim Muito obrigado Pelo amanhecer Pelo amanhecer Tu és minha luz Meu senhor Jesus Muito obrigado Agradeço a ti Por tudo de bom Por me fazer sorrir Pelo amanhecer Pelo amanhecer Pelo amanhecer Por amanhecer Pelo amanhecer Pelo amanhecer Por amanhecer Música Coró pisar Esse sim faz a festa Se liga é patrão, bota pra tocar nos paredões de som Alô parceiro, Elton Franco, Rádio Alvo FM A pegada é essa, todo mundo já conhece Os mano fica louco e as mina enlouquece Tô tirando onda, tô igual o Pac-Man Tô subindo, decolando, igualzinho o Superman A pegada é essa, todo mundo já conhece Os mano fica louco e as mina enlouquece Tô tirando onda, tô igual o Pac-Man Tô subindo, decolando, igualzinho o Superman E pra quem não conhece, se liga no recado É forró pisado, um novo suingado E pra quem não conhece, se liga no recado É forró pisado, um novo suingado Tô estourado, em Minas Gerais No norte da Bahia, em São Paulo e Goiás Em Mato Grosso, Tocantins e Maranhão Onde tem forró pisado, a galera sai do chão Tô estourado, em Minas Gerais No norte da Bahia, em São Paulo e Goiás Em Mato Grosso, Tocantins e Maranhão Onde tem forró pisado, a galera sai do chão Se você não ouviu, se liga aí, patrão É forró pisado pra tocar no paredão Se você quer saber, se liga aí Bota pra tocar, põe a galera pra mexer Se você não ouviu, se liga aí, patrão É forró pisado pra tocar no paredão Se você quer saber, se liga aí, bota pra tocar, põe a galera pra mexer Olha o gravão, olha o gravão É forró pisado meu irmão A pegada é essa, todo mundo já conhece Os mano fica louco e as mina enlouquecem Tô tirando onda, tô igual o Pac-Man Tô subindo, decolando, igualzinho o Superman A pegada é essa, todo mundo já conhece Os mano fica louco e as mina enlouquecem Tô tirando onda, tô igual o Pac-Man Tô subindo, decolando, igualzinho o Superman E pra quem não conhece, se liga no recado É forró pisado, o novo suingado E pra quem não conhece, se liga no recado É forró pisado, o novo suingado Tô estourado em Minas Gerais No norte da Bahia, em São Paulo e Goiás Em Mato Grosso, Tocantins e Maranhão Onde tem forró pisado, a galera sai do chão Tô estourado em Minas Gerais No norte da Bahia, em São Paulo e Goiás Em Mato Grosso, Tocantins e Maranhão Onde tem forró pisado, a galera sai do chão Se você não ouviu? Se liga aí, patrão É forró pisado pra tocar no paledão Se você quer saber, se liga aí Bota pra tocar, põe a galera pra mexer Se você não ouviu, se liga aí, patrão É forró pisado pra tocar no paledão Se você quer saber, se liga aí, bota pra tocar com a galera pra mexer A onda agora é ser playboy, andar de carro novo e curtir com a mulherada A onda agora é curtição, tomar o esquilo bom e cerveja gelada A onda agora é ser playboy, a onda agora é ser playboy Ah, moleque doido, vem no batidão, toca aí de guerra e cara E essa é moral, hein? Se tem festa, eu tô colado, onde tem gorói eu tô Sou um cara apaixonado, a farré é o meu amor Se quiser me acompanhar, tem que ser meio doideira E pra quem não conhece, eu sou o cara da zoeira Se tem festa, eu tô colado, onde tem gorói eu tô Sou um cara apaixonado, a farré é o meu amor Se quiser me acompanhar, tem que ser meio doideira E pra quem não conhece, eu sou o cara da zoeira A onda agora é ser playboy, andar de carro novo e curtir com a mulherada A onda agora é produção, tomar o esquilo bom e cerveja gelada A onda agora é ser playboy, andar de carro novo, curtir com a mulherada A onda agora é produção, tomar o esquilo bom e cerveja gelada Tô bancando de patrão, só de carro importado Tô só na pegação, só novinha do meu lado Curtição é meu dilema, mulherada é minha paixão Caminhonete rebaixada, a sonzeira é um paredão Tô bancando de patrão, só de carro importado Tô só na pegação, só novinha do meu lado Curtição é meu dilema, mulherada é minha paixão Caminhonete rebaixada, a sonzeira é um paredão A onda agora é ser playboy, andar de carro novo, curtir com a mulherada A onda agora é produção, tomar o esquilo bom e cerveja gelada A onda agora é ser playboy, andar de carro novo, curtir com a mulherada A onda agora é produção, tomar o esquilo bom e cerveja gelada Se tem festa eu tô colado, onde tem gorói eu tô Sou um cara apaixonado, a farré é o meu amor Se quiser me acompanhar, tem que ser meio doideira E pra quem não conhece, eu sou o cara da zoeira Se tem festa eu tô colado, onde tem gorói eu tô Sou um cara apaixonado, a farré é o meu amor Se quiser me acompanhar, tem que ser meio doideira E pra quem não conhece, eu sou o cara da zoeira A onda agora é ser playboy, andar de carro novo, curtir com a mulherada A onda agora é produção, tomar o esquilo bom e cerveja gelada A onda agora é ser playboy, andar de carro novo, curtir com a mulherada A onda agora é produção, tomar o esquilo bom e cerveja gelada Tô bancando de patrão, só de carro importado Tô só na pegação, só novinha do meu lado Curtição é meu dilema, mulherada é minha paixão Caminhonete rebaixado e as folzeiras ao paredão Tô bancando de patrão, só de carro importado Tô só na pegação, só novinha do meu lado Curtição é meu dilema, mulherada é minha paixão Caminhonete rebaixado e as folzeiras ao paredão A onda agora é ser playboy, andar de carro novo, curtir com a mulherada A onda agora é produção, tomar o esquilo bom e cerveja gelada A onda agora é ser playboy, andar de carro novo e curtir com a mulherada A onda agora é produção, tomar o esquilo bom e cerveja gelada A onda agora é produção, tomar o esquilo bom e cerveja gelada A onda agora é produção, tomar o esquilo bom e cerveja gelada Alô, meu parceiro, Charles Heroni, aquele abraço Oi, tudo bem? Por que que você não quer responder? Alô, atende aí, eu quero muito falar com você Sei que te magoei, assumo porque eu errei Te peço uma chance, sem você eu não viverei Fui bobo não enxergar, todo esse tempo sem perceber Ao teu lado é meu lugar e sem você eu não sei viver Oi, tudo bem? Por que que você não quer responder? Alô, atende aí, eu quero muito falar com você Alô, atende aí, eu quero muito falar com você O abração, meu parceiro, Jairson Lopes JL Interimente, aí é moral, hein? Oi, tudo bem? Por que que você não quer responder? Alô, atende aí, eu quero muito falar com você Sei que te magoei, assumo porque eu errei Te peço uma chance, sem você eu não viverei Fui bobo não enxergar, todo esse tempo sem perceber Ao teu lado é meu lugar e sem você eu não sei viver Oi, tudo bem? Por que que você não quer responder? Alô, atende aí, eu quero muito falar com você Oi, tudo bem? Por que que você não quer responder? Alô, atende aí, eu quero muito falar com você Alô, atende aí, eu quero muito falar com você Esse sim faz a festa! Alô Tião Ribeiro, alô Levino Silva, alô Estevanga Langerrins, a galera de São Paulo, aquele abraço do forró pisado. Alô menina do cabelo cacheado, vem nessa pegada, vem cair no rebolado. Alô menina do cabelo cacheado, vem nessa pegada, vem cair no rebolado. Alô menina, pode remexer, vem cair nesse piseiro até o dia amanhecer. Alô menina, pode remexer, vem cair nesse piseiro até o dia amanhecer. Ela só bebe o uísque do bom, gosta de dançar balançando o bumbum. Seu rebolado é igual cobra mal matada, ela só do desce e pira macharada. Ela não dá espaço pra menina invejosa, ela é piriguete, a morena é poderosa. Quando ela chega, bota no pressão, a galera observa, ela descende até o chão. Alô menina do cabelo cacheado, vem nessa pegada, vem cair no rebolado. Alô menina do cabelo cacheado, vem nessa pegada, vem cair no rebolado. Alô menina, pode remexer, vem cair nesse piseiro até o dia amanhecer. Alô menina, pode remexer, vem cair nesse piseiro até o dia amanhecer. Ela só bebe o uísque do bom, gosta de dançar balançando o bumbum. Seu rebolado é igual cobra mal matada, ela só do desce e pira macharada. Ela não dá espaço pra menina invejosa, ela é piriguete, a morena é poderosa. Quando ela chega, bota no pressão, a galera observa, ela descende até o chão. Alô menina do cabelo cacheado, vem nessa pegada, vem cair no rebolado. Alô menina do cabelo cacheado, vem nessa pegada, vem cair no rebolado. Alô menina, pode remexer, vem cair nesse piseiro até o dia amanhecer. Alô menina, pode remexer, vem cair nesse piseiro até o dia amanhecer. Alô menina, pode remexer, vem cair nesse piseiro até o dia amanhecer. Alô menina, pode remexer, vem cair nesse piseiro até o dia amanhecer. Música Coró pisado, esse sim faz a festa Ô pegada boa hein, tô só assustando O nome deles é? Coró pisado, acertou miserável Música Não fala não, tô só assustando Esse sim faz a festa, esse sim tá comandando Entra nessa onda que nossa onda é essa A canela chega, coça, chega junto e vem depressa Não fala não, tô só assustando Esse sim faz a festa, esse sim tá comandando Entra nessa onda que nossa onda é essa A canela chega, coça, chega junto e vem depressa Você gosta de forró? Então tome, entra nessa onda que aqui o coro come Você gosta de forró? Fica ligado, que esse é o novo som do forró pisado Você gosta de forró? Então tome, entra nessa onda que aqui o coro come Você gosta de forró? Fica ligado, que esse é o novo som do forró pisado A pegada é bruta, o swingado é maneiro O jeito é envolvente, onde vai faz o piseiro É o som que contagia quando passa as mina cola A galera grita, esses caras é show de bola A pegada é bruta, o swingado é maneiro O jeito é envolvente, onde vai faz o piseiro É o som que contagia quando passa as mina cola E a galera grita, esses caras é show de bola Você gosta de forró? Então tome, entra nessa onda que aqui o coro come Você gosta de forró? Fica ligado, que esse é o novo som do forró pisado Você gosta de forró? Então tome, entra nessa onda que aqui o coro come Você gosta de forró? Fica ligado, que esse é o novo som do forró pisado E a galera pode balançar legal, viu? Forró pisado, volume 4 Não fala não, tô só assuntando Esse sim faz a festa, esse sim tá comandando Entra nessa onda que nossa onda é essa Canela chega, costa, chega junto e vem depressa Não fala não, tô só assuntando Esse sim faz a festa, esse sim tá comandando Entra nessa onda que nossa onda é essa Canela chega, costa, chega junto e vem depressa Você gosta de forró? Então tome, entra nessa onda aqui, aqui o coro come Você gosta de forró? Fica ligado, esse é o novo som do forró pisado Você gosta de forró? Então tome, entra nessa onda aqui, aqui o coro come Você gosta de forró? Fica ligado, esse é o novo som do forró pisado A pegada é bruta, o swingado é maneiro, o jeito é envolvente, onde vai faz o quiseiro É o som que contagia quando passa as mina cola E a galera grita, esses caras é show de bola A pegada é bruta, o swingado é maneiro, o jeito é envolvente, onde vai faz o quiseiro É o som que contagia quando passa as mina cola A galera grita, esses caras é show de bola Você gosta de forró? Então tome, entra nessa onda aqui, aqui o coro come Você gosta de forró? Fica ligado, esse é o novo som do forró pisado Você gosta de forró? Então tome, entra nessa onda aqui, aqui o coro come Você gosta de forró? Fica ligado, esse é o novo som do forró pisado É forró pisado Falando de amor Eu nunca tive um sonho assim Você foi princesa, foi tudo pra mim Juro no cabo, nada igual Foi tão bonito, foi amor real Confesso que me apaixonei E nesse sonho pra você eu me entreguei Era o castelo onde você estava A cada segundo ali eu te amava O melhor de tudo foi quando acordei Você estava em meus braços Então esse sonho eu realizei Acordando levemente com os seus abraços Adoro te amar Adoro te querer Princesa dos meus sonhos, só amo você Adoro te amar Te quero só pra mim Minha deusa do mar, meu anjo querubim Adoro te amar Adoro te querer Princesa dos meus sonhos, só amo você Adoro te amar Te quero só pra mim Minha deusa do mar, meu anjo querubim Eu nunca tive um sonho assim Você foi princesa, foi tudo pra mim Juro nunca vi nada igual Foi tão bonito, foi amor real Confesso que me apaixonei E nesse sonho pra você eu me entreguei Era o castelo onde você estava A cada segundo ali eu te amava O melhor de tudo foi quando acordei Você estava em meus braços Então esse sonho eu realizei Acordando levemente com os seus abraços Adoro te amar Adoro te querer Princesa dos meus sonhos, só amo você Adoro te amar Te quero só pra mim Minha deusa do mar, meu anjo querubim Adoro te amar Adoro te querer Princesa dos meus sonhos, só amo você Adoro te amar Te quero só pra mim Minha deusa do mar, meu anjo querubim Adoro te amar Adoro te querer Princesa dos meus sonhos, só amo você Adoro te amar Te quero só pra mim Minha deusa do mar, meu anjo querubim Minha deusa do mar, meu anjo querubim Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti